Olá, olá, olá! Todos os meus amigos e amigas, queridos e queridas, meu povo de todo o mundo que está aqui é sempre todos os dias a me assistir. Sejam bem-vindos! Este é o canal Billionaire Beats e eu sou o Roa1. Hoje faremos mais uma reação. E faremos uma reação de quem? Que vocês pediram. Eu estou a falar de Xamã featuring Agnes Nunes, com título da música Escorpião. Uau! Vamos lá ver o que essa música vai trazer para nós. Porque vocês são os melhores inscritos. Vocês só pedem boa música. Então vamos ouvir. Se essa é mesmo uma boa música, mas eu não duvido. Mas antes, eu quero dizer que antes de pormos a música, vai lá e se inscreva no Instagram também. Para você receber também lá. Vamos postar. Estamos a postar sempre vídeos novos lá. Agora estamos a postar, porque no Facebook também estamos a postar de vez em quando. Mas agora muitos falaram que os brasileiros gostam mais do Instagram. Por isso agora todos os dias tem vídeos também no Instagram. Por isso vai lá. Podes escrever mensagem e tudo mais. Ok? E também para saber um pouco da minha vida. Porque também põem lá fotos minhas. Ok? E da minha família. E também no TikTok. Se quiseres também podes ir lá e também seja nosso assinante. Também lá no TikTok. Ok? E por último, devo dizer que também brevemente começarei a fazer lives. E escreva aqui nos comentários qual é o dia. Eu quero fazer só uma vez por semana. Talvez. Ou de duas semanas, uma vez. Escreva aí qual é o dia, o fim de semana. E a hora que você possa estar aí presente para ter mais pessoais para assistirem a live. Ok? Fico, conto aí com o teu comentário para nós vermos o feedback. Então, sem mais demora, sem muito lá lá lá. Vamos para a música. Olha o fumo no ar. Fico, conto aí com o teu comentário. Eu não tenho permissão. Make me other station. Say my name. If you wanna play. Eu não tenho permissão. Make me other station. Say my name, say my name. No controle você sabe quem. De moto na Brasil fazendo game. Fazendo merda aqui ouvindo Kenny. O maço de cigarro vou pra Júpiter da Erin. O Rio de Janeiro não é Miami. A vida não tá fácil, não é Rayane. Gemendo esse barulho de sirene. Me sinto como um pássaro. Não esquenta a cabeça sem um palito de fósforo. Seu raciocínio é mágico. Seu rap não é lógico. Preciso de um leme de algum antibiótico. Me sinto como um ácaro. Passeio no tapete do Aladdin por todo sábado. Sério, pô? Ontem foi o meu aniversário. Apertei algum do cima e me enganei. Seu jogo difícil. Quatro aces e um orgulho bobo. Pra nós dois que eu te enganei. Meu jogo difícil. Quatro estações e um bom motivo. Pra nós dois. Não me leva a mal, mas eu não minto. Sempre tô blafando a pano as dois. Se eu vacilei foi por instinto. Deixe o fim do mundo pra depois. Não te quero tanto, mas te sinto. Não me confunda tanto assim. Me desculpe, mas não jogo limpo. Não arranque palavras de mim. Tolidão de Hamlet. Ainda tenho uma carta na manga tipo Gambit. Viemos lá de Bango City. Sem papo de Rambo e Django. Eu posso te mostrar como eu te amo. Se tudo der certo ainda te lambo. Posso te ensinar a dançar mambo. Acendemos o mango. Qual foi a última vez que tu fez uma coisa pela tua primeira vez. Tipo nudes, ficções. Falsamor, facções. Aflacções. 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 Caralho, brasileiros estão em cima, é a grande ação Gostei desse som, essa música está top, essa música, foda-se, curti da vibe, gostei dessa música, escorpião, cara, top, essa música, essa música, o videoclipe, está muito profissional, o videoclipe está top, merece 10 pontos E a letra, porra, as barras que ele lançou aí, muito forte, está muito fixe, muito fixe mesmo, a letra está top, também merece 10 E mais o que? A letra, o beat, o beat não se fala, o gajo que produziu esse beat merece 10 pontos A música em si, toda a coordenação do videoclipe, está tudo numa sincronicidade muito perfeita, está muito boa Polga, gostei muito, amei essa música, entra na minha playlist, gostei Então, e vocês também curtiram? Eu adorei Se você curtiu, então, dê o seu like e amanhã teremos aqui para mostrar mais alguma coisa Tchau! Tchau!